MÚSICA 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 Faz o corte, o time do Rio Branco, e aí ó, ótimo passe pro Vitinho, quem sabe o gol de empate chegou na cara do goleiro, tirou, ainda o Vitinho mais atrás, pintou, salva a defesa, segundo lance, Matheus! MÚSICA MÚSICA Corte do Joel, ajudando a defesa, aí levou melhor o Rio Branco, pode ser bom lance com o Vitinho, vai passar, e passou o João, vai pintar cruzamento na área, no Pedro, corte do querubino, vou sentir no Pedro, a crise que não foi nada, segue o jogo, olha, bom passe pro Júnior, veio de trás, em condição de avançar mais o Júnior, o cruzamento... MÚSICA 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 Diego, no peito, está abertando para o Vitinho, está com todo o fone do Vitinho, acabou dentro, já tirou para avançar. Zagueiro, zagueiro olhou para o Marcão, quase que bobeu a defesa do Rio Branco. Ganha bola para o Marlon, tem condição de jogo agora, fez o giro, saiu da marcação, aí no Marlon. Aí o Vandinho, botou na frente, levou o fantasma do Vandinho, tem três pela frente, passou pelo segundo, aí o Vitinho chegou e acabou com a festa. Joel, de novo para o Vitinho, Marcos Bahia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi inteligente.